Desenvolvido esse projeto aqui no Brasil Então, atualmente temos duas frentes de trabalho Aqui no estado de Pernambuco, onde você está agora, aqui na sede do Instituto Hipocampus Infelizmente, no momento, estamos sem nenhum apoio, sem nenhum patrocínio por trabalho desenvolvido aqui Mas ele continua, a gente desenvolve um importante trabalho de educação e conscientização ambiental Com as pessoas que visitam aqui a sede do projeto, nós temos uma média de 3 mil visitantes por mês E nós temos os laboratórios, onde desenvolvemos estudos de morcologia, de biologia reprodutiva No Rio de Janeiro, nós temos um projeto financiado pelo Fundo Rio, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Onde nós fazemos mergulhos de monitoramento ao longo de toda a costa do estado do Rio de Janeiro Bem como nós acompanhamos a pesca de arrasto e de mar também ao longo de toda a costa do estado do Rio de Janeiro Isso tem trazido para nós informações preciosíssimas e inéditas para as espécies de cavalos marinhos do Brasil A nossa única intenção, com todo o trabalho que é desenvolvido, é poder fazer com que os nossos dados de pesquisa Sejam aplicados nas políticas públicas, que eles realmente sirvam para que o cavalo marinho seja protegido adequadamente Quem é o cavalo marinho? O cavalo marinho é uma espécie que habita tanto o mar quanto o estuário O cavalo marinho de água doce não existe No caso, nós temos hipocampus rei, ele tanto habita o mar quanto o estuário E hipocampus erectus, liupatabôlicos, no Brasil, nós só encontramos no mar, não encontramos nos estuários O cavalo marinho, ele tem aqui para o trópico um período gestacional de aproximadamente 12 dias O hipocampus rei dá uma média de 700 alevinos a cada vez que engravida Mas mesmo com toda essa quantidade de filhote, ele ainda está no saldo de extinção Como as pessoas podem conhecer melhor o Instituto Hipocampus? Sim, nós temos a sede aqui aberta à visitação, ela é aberta de domingo a domingo Aqui as pessoas vão poder ver o cavalo marinho e várias outras espécies da fauna marinha pernambucana Como de outros locais também E aqui seria um bom local para buscar informações, assim como no nosso site Sobre os cavalos marinhos que existem no Brasil, o estado de conservação e outras curiosidades